Fala galera beleza? Canal do Drone Brasil Tecnologia mais um vídeo para vocês mais uma manutenção que chegou para gente aqui tá colocamos essa fitinha aqui para preservar o o endereço e o nome do cliente acho que não é necessário mostrar isso esse aqui é um vídeo um box é esse aqui é um Drone Vision ZenK1 com problema de bússola a gente vai fazer a configuração dele tá a gente vai abrir aqui como é padrão do canal a gente fazer um box de todo o equipamento que a gente recebe tá abrindo aqui para mostrar para vocês o equipamento que tá chegando é a primeira vez que eu tô abrindo a gente abre na hora vamos fazer os cortes aqui nas fitas e vamos ver o Drone bom que ele come nessa caixinha do correio do do correio padrão fica mais fácil para fazer o transporte deixa eu ver aqui como que abre aqui tá aí a fera tá chegou o manual do Drone né isso é importante a gente tá sempre lendo as funcionalidades do equipamento aqui a gente consegue buscar bastante conhecimento que às vezes só na na teoria não tem então sempre lê é importante é um tá em português na o inglês provavelmente traduz para inglês e português e esse mandarim na língua original né que é produzido o equipamento aqui ó dois manuais uma espuma de proteção e aqui tá o Drone controle com um protetor de chique carregado bonitinho a gente vai fazer o voo dele antes de fazer a manutenção para gente ver o que tá acontecendo o cliente relatou o problema né só que chegando aqui a gente faz o voo também tem operação de voo o Drone não tá quebrado né como tem muitos drones chega para mim sem voar esse Drone ele veio com o problema de calibragem de bússola ele tá fazendo ele tá tendo um efeito no céu que chama Bauer Factor em vez dele ficar paradinho ele fica fazendo esse círculo aqui isso isso geralmente é calibragem né do equipamento e regulagem de software alguma coisa a gente vai ter que fazer aqui para ver o que tá acontecendo quando eu tenho umas marquinhas acho que já caiu um pouquinho aqui não sei se vocês não estão vendo aí tá aqui a máquina vamos abrir aqui bateria bonitinho tá com a bateria dele também aqui como vocês estão vendo aí ó tem que segurar na verdade para para ligar né E aí a gente vai fazer um voo com o Drone identificar realmente o problema o o cliente relatou já o suposto problema mas eu quero ver ele como ele se comporta em voo comigo tá então tá aqui o Drone espuminha bem legal espuminha aqui embaixo nós temos o cabo USB para carregar a bateria aqui dentro do conjunto como vocês estão vendo o jogo de hélice o padrão desse Drone né vem sempre o conjunto de hélice o parafuso das hélice aqui é um é dois pares né para fazer o conjunto guardar o parafusinho aqui e achar de fenda para você tá fazendo essa função bem legal esse estujinho coube bem legal colchão de bola é isso aí tá aqui o Drone a gente vai guardar ele fazer o voo vocês vão assistir o voo dele para ver o problema que ele tá tendo e na sequência a gente já começa com a manutenção obrigado amigo que mandou a confiança agradeço a confiança e logo o seu Drone tá na sua mão em perfeitas condições forte abraço a todos esse é o canal Drone Brasil tecnologia se você tiver algum equipamento para manutenção a gente aceita aí fazer o trabalho é orçamento sem compromisso e vou deixar na descrição desse vídeo o número para contato aí para manutenções que Deus abençoe a todos Drone Brasil tecnologia para a manutenção querida para a manutenção que Deus abençoe a todos nós Obrigado.